Bom, e estamos quase na fase final. Eu gostaria de felicitar a equipa que, desde há uns meses que esteve nesta sala, onde, no fundo, nos demonstrou o conhecimento, a exploração do conhecimento, sobre a cultura, a história associada ao Garcia de Horta, procurou materializar algum desse conhecimento numa publicação sobre o Garcia de Horta, que aqui hoje gostaríamos de lançar. E eu, para nos dar umas curtas palavrinhas, chamava a professora Ana Paula Diogo, que fará o favor de nos apresentar a obra e que gostaríamos, no fundo, de lançar oficialmente, com a colaboração também da instituição, não só para alguns filhos de colaboradores da instituição, como para doentes, como para pessoas que sejam utentes do hospital. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu começaria também por dar os parabéns ao Hospital Garcia de Horta, pelos seus 23 anos, e também cumprimentar toda a mesa, não me deterei em cada um de vós, para ser mais breve. De facto, há mais de um ano, nós fizemos aqui uma embaixada da Faculdade de Ciência de Tecnologia, junto dos colegas do Hospital Garcia de Horta. Na realidade, tratava-se de um momento para trocarmos impressões. Foi quase que, digamos, uma jam session, porque foi muito fluido. Nós tivemos muita oportunidade para indicar o que é que estávamos a fazer, não apenas os colegas que tradicionalmente já colaboravam com o Garcia de Horta, nomeadamente nas áreas das Ciências e das Engenharias da nossa Faculdade, mas também nós temos um departamento de Ciências e Ciências aplicadas e, para além daquilo que indicávamos como sendo potenciais áreas de colaboração, nomeadamente ao nível da avaliação de tecnologia, ao nível de ensino à distância, etc., nós propusemos também fazer uma brevíssima intervenção no espaço da história da ciência e, neste caso, na história da medicina. Os colegas receberam com muito entusiasmo, o que para nós não foi estranho, porque os médicos e os engenheiros são talvez das áreas profissionais com mais consciência histórica, até talvez também pela importância que sempre tiveram na história portuguesa e, enfim, na nossa Faculdade, quer através do Sr. Diretor, quer na Universidade pelo Sr. Reitor, nós temos sido sempre carinhados desde o ponto de vista, a nossa área, e, de imediato, alguns dias a seguir, nós chegou ao mês, a minha colega Palmeira Fontes da Costa fez aqui, precisamente, há um ano, no 22º aniversário, uma breve palestra sobre o Garcia de Horta, com muitos colegas que tiveram também a oportunidade de trocar impressões. A minha colega Palmeira, que está ali com um dos livros, já é especialista em Garcia de Horta e organizou até já vários congressos, um em 2013, precisamente, em torno do Garcia de Horta, na Fundação Carlos Kubinkian, e pensámos que poderíamos fazer qualquer coisa nesse sentido, para além desta intervenção, que teve depois uma consubstanciação num artigo na Revista do Hospital, que eu também saludo com muito gosto, porque é sempre muito interessante termos alguns artigos também da nossa área na Revista do Hospital, mas, em conversa com a doutora Ana Jorge e com alguns colegas, que também vejo aqui, novamente, sentadas à minha frente, pensámos que seria interessante fazer algo para as crianças, porque, de facto, muitas pessoas, não só as crianças, mas muitas pessoas virão aqui pensando em Garcia de Horta, não como um personagem, mas como um nome abstrato. E eu fiquei sempre um bocadinho impressionada, quando, já há bastantes anos, logo a seguir, ao 25 de Abril, nas campanhas de alfabetização, me apercebi pela primeira vez que, quando nós dizíamos 115 na altura, as pessoas não se apercebiam sequer que era um número, julgavam que era um conceito. E, na realidade, eu pensei sempre que muitas pessoas viram aqui ao Garcia de Horta e não fazem a mínima ideia do que é que estão a pensar. E, de facto, as crianças podem ser um veículo, até para os pais, saberem quem é o Garcia de Horta e resolvemos fazer um pequeno livro. O texto, enfim, não precisava de uma enorme componente científica, de qualquer forma, passou pelo crivo da minha colega, Palmeira Fontes Costa, foi escrita por mim. Foi também visto por um colega de literaturas, línguas e literaturas portuguesas, por termos a certeza que estava adequado ao grupitário, que é, basicamente, até, digamos, ao final do sexto ano. Eu acabei de ver que tem pedido até aos 18 anos. Espero que não seja para os jovens de 18 anos, mas para os mais novos, até cerca dos 10, 11 anos, estará muito bem. Portanto, lido numa situação que é sempre uma criança, uma situação de tensão, que é estar num hospital. E, claro, faltava-nos o essencial, que era a ilustração do livro. Nós tínhamos uma experiência de colaboração com um grupo de jovens artistas plásticos da nossa faculdade, quando foi o ano Darwin, em que se fez uma recriação artística, plástica, uma reinterpretação do gabinete do Darwin, que, aliás, fez também com que a exposição da nossa faculdade no ano Darwin tenha sido considerada a melhor nas universidades europeias. E, portanto, contactámos, precisamente, uma dessas jovens artísticas, a Matilde, que está ao lado da minha colega Palmira, e que também aceitou participar imediatamente no projeto e que, no fundo, é responsável pela parte gráfica e pelos desenhos do Garcia de Horta. O Garcia de Horta é um personagem que se presta. De facto, há aqui um toque de exotismo que fica sempre bem nestes pequenos livros, mas, de qualquer forma, eu espero que seja agradável para as crianças, seja uma forma também de chegarmos, eventualmente, aos pais e precisamos também contribuir para amenizar o momento em que elas estão aqui com os médicos. Nós temos aqui até um elemento tranquilizador que os médicos que vão vê-los são como o Garcia de Horta, que é este personagem simpático, e, portanto, de alguma forma, esperamos que possa ser um contributo para o hospital e para conseguir-se dar maior visibilidade também a um personagem fundamental da nossa história de ciência, da história da medicina, que é o Garcia de Horta, num período que é a história moderna, que hoje até tem uma atenção muito especial através do mais recente Prémio Pessoa. E, portanto, é tudo. Muito obrigada.